Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? E bem refrigerados, né? Essa onda de calor aí tá complicado, pelo menos por aqui, olha, até os moradores, né? Da região que são acostumados, né? Eles estão reclamando do calor, né? Eu tô um pouco alheio às notícias, né? Mas deve ser por causa das queimadas, né? Eu andando aqui pelas BRs, tá dando pra ver o céu um pouco meio acinzentado, né? Na parte da manhã, estou aqui na Maranhão, e assim, calor tá tão complicado, né? Que eu tô achando bom quando passa a carreta do meu lado, assim, que dá uma refrigerada, né? Aquele vácuo, né? Então a estação tá desse jeito aí, né? Bem, é... Eu já estou com mais de dois meses, né? Acho que uns 65 dias de pedalanças, né? E concluí o meu objetivo, que era chegar em Belém, né? Eu queria também conhecer ele de Marajó, mas por causa de horário, horário nem deu certo. Uma pessoa me falou que a barca sairia meio-dia, na verdade saiu 6 horas da manhã, cheguei lá 10 horas, né? E como Belém, assim, é uma capital perigosa, né? Muitas pessoas me falaram, eu procuro informações, né? Antes de viajar. Muita gente falou que é perigosa, e pelo que eu vi lá, realmente é um pouco perigoso. Algumas áreas, alguns comerciantes, eles vendem seus produtos, né? Atrás da grade. Eles colocam a grade durante o dia lá, a pochada. Então eu notei que a região ali é um pouco perigosa. Aliás, né? Boa parte das capitais do Brasil estão perigosas, né? Belo Horizonte, que é a cidade onde eu moro, né? Eu não acho ruim, não. Tá perigoso mesmo. Eu já fui assaltado lá, quando eu mantei minha barraca, 2013, por aí. Eu dormi com o celular ligado, aí o cara lá chegou lá e simplesmente botou fogo. Eu fiz um buraquinho, ele não incendiou a barraca, não. Eu só fiz um buraquinho o suficiente pra pegar o meu celular, né? Então, São Paulo foi uma tentativa de assalto, né? Eu tava com o notebook e vieram três caras, né? Eu não entreguei, né? Levei umas pancadas, mas não entreguei. Então, Belém é a capital perigosa, mas como todas as outras, né? Não é uma cidade indicada para você montar uma barraca e dormir com uma bicicleta, né? Lá de fora, assim, tal. Nada quanto a Belém. Gostaria de conhecer lá o mercado, né? Acho que é mercado de ver o peso, né? Tem muita coisa lá. A culinária, né? Então, gostaria de conhecer, mas não foi possível. Mas, como eu sempre digo, né? O grande barato do caminho não é a chegada, né? É o caminho, né? Eu coloquei isso na minha viagem em 2019. Aí tá lá a minha bicicleta e coloquei a frase, né? Realmente, durante o caminho eu conheci muita gente boa, muitos lugares bonitos, né? Se eu fosse, não posso citar alguma pessoa ou outra que eu vou cometer injustiça, né? Foram tantas pessoas bacanas que encontrei. E nos lugares, né? Vou tudo colocando vídeo. Vou fazer um filme, né? Igual em 2019, né? Vou dar lanças dois, né? E, assim, depois de Belém eu conheci algumas cidades do Pará. Eu fiz uma rota bacana chamada Rota Baraganza de Turismo, né? Rota Turística de Baraganza. São cidades pequenas, são 150 quilômetros. Covoados, né? Tem muito rio. Tem igarapés, né? Igarapés são tipo umas lagoas, né? Onde tem aquelas plantas lá, né? Acho que é isso, né? Chamadas igarapés, né? Bem, agora eu tenho... Chegou o final do meu objetivo, da minha meta. O que eu faço agora, né? Eu posso voltar para Belo Horizonte. Que é a minha terra, que eu nasci, que eu gosto, né? Mas, lá está tudo caro, né? Aluguel, principalmente, né? Até as peças de bicicleta que eu comprei no caminho aqui, eu notei que são mais baratas. Estão mais baratas, nessas regiões onde eu passei. Então, é a cidade que eu gosto muito. O clima lá é muito bom. Faz pouco frio no inverno e... E o calor lá não é muito forte, não. Então, o principal que eu gosto lá é do clima, né? Mas, para quem ganha um salário mínimo, é um pouco complicado lá. Agora, eu tenho outra opção também, que é morar numa dessas cidades que eu encontrei aí. O aluguel é barato, né? Então, você vê isso. E que tem o restaurante popular, né? Comida mais barata. Porque, até que eu sei fazer comida, né? Sei fazer o ovo cozido, que é uma maravilha. Não precisa de ver. Então, e agora aí também eu posso continuar, né? Pedalando. Agora, eu estou pedalando mais tranquilo, sem um objetivo, né? Definido. Estou pedalando devagarzinho agora, para também recuperar meu peso, né? Perdi 4 quilos, né? Durante essa viagem. Então, aí aos pouquinhos eu vou recuperar meu peso, né? Então, o que vocês acham, né? Qual o caminho que eu devo seguir, né? E, muita gente pergunta, né? Se eu tenho medo de carreta, né? Claro que eu tenho, né? Medo de carreta. Mas, tomando os cuidados necessários. Comprei um retrovisor. Não gosto muito de usar, né? Retrovisor. Não gosto de usar muitos acessórios, né? Bicicleta. Gosto de simplificar, né? Eu sou uma pessoa simples, de hábito simples. Minha bicicleta, eu nem pinto ela. Deixo ela no alumínio mesmo. E... É só uma pessoa assim, minimalista, né? De hábito simples, né? A cabeça é meio complicada, né? Aí, essas coisas aí, já não... A gente pode tentar melhorar, mas... É complicado, né? Mas meus hábitos são simples. Pessoa simples, né? Mas, como eu estou dizendo, eu posso continuar. Seguindo essa vida simples, pedalando por aí, mais tranquilo agora. Recuperar meu peso. É isso que pode ser, né? Mas, as carretas, como eu disse. Eu disse que quando eu mudo de assunto, eu já não sei pra onde eu estava. Eu estava falando das carretas. Carretas, você coloca retrovisor. Então, as pontes são a parte mais complicada, assim, que eu acho, mais perigosa. Porque elas são estreitas, né? E os carros não diminuem a velocidade, não. Nem os carros, nem as carretas. Passa quente ali. Então, você tem que... Eu, eu saio empurrando a bicicleta, mesmo assim, no cantinho mesmo. Que é perigoso. Depois, eu vou tentar, vou tentar colocar nesse vídeo, como que são as carretas e os caminhões ali na... Todos os veículos, né? Na ponte. E aí, na verdade, a carreta, você enxerga ela, né? Os caminheiros são tudo gente boa. Eu já comecei com vários. Felizmente, as carretas ficam cismadas, né? Olha, mas a carreta é um veículo que não freia de uma hora pra outra, né, gente? Então, vamos ajudar. Se não tiver acostamento, você ouve a carreta chegando, para pro cara passar. Porque ele tem o horário de chegada em um posto de gasolina. Eles trabalham até seis horas, né? A maioria. Os que trabalham à noite, às vezes, estão sob efeito de medicamentos. Então, os carros estão trabalhando e a gente está divertindo. Então, não custa nada deixar passar. As BR não tem acostamento. Como que ele vai manter um metro e meio de distância, né, da bicicleta, né? Tem como, né? Então, na verdade, eu tenho mais medo de algumas pessoas do que dar com as carretas. Como isso, as carretas a gente enxerga e dá pra sair delas. Respeitando elas, né? Não batendo de frente com as carretas, né? Não dá pra ir, né? Igual as pessoas, elas não são complicadas. Então, é isso aí, pessoal. Quem puder ajudar com o Pix, vai estar aí na descrição do vídeo, né? E vamos que vamos aí. Espero aí que tenham gostado do vídeo, das fotos, né? E vou fazer o filme, né? Quando chegar, alugar um quartinho, né? Aí eu faço um filme. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado aí por assistirem. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.